Bem, meus queridos, olá meus amigos do canal Paulo Manarit News. Chovendo hoje, né Paulo? Chovendo bastante, cliente. Chuva em chanxerê, né? Que delícia. Hoje, antes de o senhor falar nos nossos patrocinadores, hoje vamos falar sobre cérebro. Vamos falar sobre exercícios do cérebro e uma novidade, de repente pode ser antiga ou nova aqui, né, com a minha amiga Ronise. Nossos colaboradores. Tudo bem, Ronise, como é que você está? Obrigado por ter recebido a gente aqui na Supera. Obrigada, Paulo. É o cérebro falando mais alto, cérebro. É isso que eu estou dizendo para você aqui, ó. Cérebro. É cérebro. 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 Perei. Rê. Olê. Cérebro. Cérebro. Ei, esse trit. Já é um exercício, ele já está fazendo exercício. Já é um aluno, né? É isso aí. Quero mandar, antes de falar com a Ronise, mandar um abraço para o pessoal que nos apoia aqui, Exclusiva Segurança, Bíblia Restaurante, Daimeganete Internet, Lítia Informática, Auto Chancherê, Emporio do Pão, Florezão e Corporações de Imóveis, Sevento Cerezes Porto Luz, Efeja Benhótica, Padoca do Ano, Madecon Materiais de Construção, CRV, Mecânica Automotiva, nosso amigo vereador Rogério Oliveira, obrigado. Cicólogo Credmox, Centro Hotel, Comercial 2M do Brasil, Tintas Credchan, da minha amiga Margarete Pitegur Neves, vereador Dentinho, Metalúrgico e Serviço Terra Planeja, Dala Corte, Diversa Moda Íntima, Milho Verde e Vidros, Labela, Cortinas e Tecidos, e Clínica Pet Chancherê do Paulo são os nossos apoiadores. Contigo, Trinit. Tu viu que o nosso canal já fez sucesso, já o cara ali já disse, o senhor falou errado. E se eu falar mente, mente eles não vão dizer, viu? Olha, se eu dizer o nome dela aqui, o que ela é, vocês não vão acreditar, vou ter que quebrar em três, ó. Ela, a Ronise Luzi Saganfred, ela é neuropsicopedagoga. Imagina pra mim falar isso, né? Cérebro é fichia. Mas daí tu acertei, professora, eu quebrei em três, ó. Neuropsicopedagoga. Isso aí, você já encontrou uma estratégia pra falar a palavra corretamente. Parabéns. E o cérebro também, o cérebro também. O cérebro também. O cérebro também. Posso quebrar em três também. Isso aí. Que bacana, né? Muito prazer aí te conhecer e tal, né? Tu é a Chancherê, isso ou não? Eu sou de Chancherê, sim. Criada aqui, é? Sim. E como é que pintou essa obtidão de ter uma escola? Uma escola de ginástica cerebral? Isso. Então, na verdade, eu sou graduada em farmácia. Ah, é? Viu da farmácia? Isso. Eu tive farmácia por 10 anos e meio, fiz mestrado em farmácia, e depois desse tempo, 10 anos e meio com farmácia, eu quis mudar, eu gosto de coisas novas, né? E encontrei o Supera, né? Que é uma franquia, né? Uma franquia brasileira que existe há 15 anos no Brasil, uma etologia brasileira. E então faz oito anos que eu saí do ramo farmacêutico e entrei pro ramo da educação. Da educação. Essa Supera, qual é que é o primeiro estado que entrou essa escola? Isso, em São José dos Campos, Ramatriz, São José dos Campos, São Paulo. Pra simplificar, o que seria o Supera? O Supera é uma rede de escolas, é a maior rede de escolas de ginástica cerebral da América Latina. Ah, é uma escola da América Latina. Isso, da América Latina. Aqui em Jancherê, a gente já tem há 7 anos e é uma metodologia como falante brasileira onde a gente ajuda as pessoas a desenvolverem o raciocínio, a potencializar. que a gente fala potencializar, porque quem tem alguma dificuldade vai desenvolver e quem já é bom fica melhor ainda. Ah, é verdade. Foi por esses dois fins, né? Quer dizer, então não é uma escola normal, seria uma escola que vai ajudar alunos, acadêmicos, qualquer pessoa a desenvolver a mente, o cérebro. Exatamente, isso aí. A pensar melhor isso também? A pensar melhor, acaba desenvolvendo maior velocidade do raciocínio pra no momento, digamos aqui, que a gente está na conversa, você estar preparado pra conforme que falar, você me perguntar e você responder. Então você tendo uma boa velocidade do raciocínio, você desenvolve em todos os seus campos da vida. Quem que procura mais a escola de vocês? Então, a gente tem a maior procura por idosos. Aos idosos, né? Principalmente, então assim, a escola surgiu por crianças, né? Porque era uma dificuldade que o nosso presidente fundador estava com o filho no início da escola, dificuldade de concentração. Já tinha feito acompanhamento com diversos profissionais e não estava tendo resultado esperado. Então, numa viagem que ele fez, ele acabou conhecendo o Soroban, que é esse instrumento aqui de cálculo. Soroban? Soroban. É um modelo de... Antigo, né? Antigo, é milenar, né? Ele foi criado na China, mas desenvolvido no Japão. É a principal ferramenta, por causa dele que existe a nossa metodologia. E foi... Iniciou com criança, mas no passar do tempo ele foi vendo que além de ajudar o filho dele, primeiro ele pensou, posso ajudar outras famílias também, crianças, pais, né? E hoje a maior parte são idosos. Idosos? Idosos. porque acaba... Quando a pessoa geralmente se aposenta, né? É. Primeiro pensa, vou descansar, vou curtir a vida, né? Isso. Nada impede, é lógico. Jogar baralho. Jogar baralho, que também é um exercício. Só que o que acontece, só jogar o baralho fica sendo uma rotina, não vai ter desafio pra pessoa. Então, o que que a ginástica cerebral ela tem novidade e três princípios, novidade, variedade e grau de desafio crescente. Então, se você joga o baralho sempre do mesmo jeito, as mesmas regras, você está na zona de conforto. E o que que a gente precisa fazer pra gente se desenvolver? Pra estimular o raciocínio, desafios. A gente tem que encontrar sempre algo um pouquinho desafiador. Por quê? Pra resolver. E quando a gente faz isso, cria novas sinapses, os neurônios lá, eles vão criando novos, vão ser comunicando, digamos, né? Procurando se comunicar, então aproveitar o maior, seria então aproveitar o cérebro como um todo. Então, eu sem querer eu faço esse exercício, até quero dar opinião. Eu sempre não vou pela mesma rua. Eu quando viajo, fico em São Paulo, que é o lugar que eu viajo, eu vou numa rua quando eu tento voltar por outro caminho, até pro meu cérebro tentar me achar. Então é bom, então tô certo nisso. Excelente isso, é uma neuróbica, que inclusive é uma das ferramentas de trabalho, né? É neuróbica. Então, por exemplo, outro exemplo de neuróbica, você não usar a mão dominante, senão você é destro, vou usar a esquerda pra que seja escovar os dentes, plantear o cabelo, atividade simples, que já estão trabalhando o cérebro também. E pessoas que têm problema de memória, então o médico também pode prescrever porque é a escola de vocês que tem problema de memória? Isso, desenvolve também, porque assim, a nossa principal ferramenta, o Soroban, ele desenvolve, a principal habilidade que ele ajuda a desenvolver em nós é a atenção. E a atenção, a gente diz que é a porta de entrada da memória. Se a pessoa não tiver atenção, ela não vai ter memória, né? É um pré-requisito da memória e atenção. Então, da mesma forma que não no caso, por exemplo, de Alzheimer, que hoje em dia a gente não diz, não existe cura pra Alzheimer. Ah, por exemplo, então digamos, eu pratico a genética cerebral, eu faço aqui, eu ronizo e garanto que eu não vou ter Alzheimer. Não, não existe isso. Na verdade, o que pode ser é que se for um dia ter, eu possa demorar para apresentar os sintomas. Os sintomas, Então, digamos, se for se vai ser, porque aí a gente vai conseguir se adaptar melhor para o dia a dia, que vai sendo mais brando, né? Ah, tu vê, né? E essa forma que ajuda, mas ativa sim a memória. Ativa sim. E Xancherê, como é que tu vê o campo de mercado? Porque é uma coisa nova, tu acha uma novidade isso ou não? Sim, então, é sete anos que nossa escola completou em Xancherê, mas ainda é bastante nova, porque a metodologia e se a maneira é muito nova, né? E as pessoas muitas vezes com receio do novo, né? Então, às vezes elas pensam de repente, ah, eu vou lá, vou ser testado, eu vou ser exposto. Não, de forma alguma. Entra muita matemática, porque me parece que quando vê esse tipo de escola da mente, a pessoa diz, eu não vou lá porque eu vou começar a fazer cálculo, é isso? Eu não vou lá, é cálculo. Então, não é só cálculo, é medo, sim. Inclusive, nós temos alunos, adultos, digamos, faxos de 60 anos, que depois de iniciar, acabaram confessando que nunca gostavam da matemática e passaram a, eu brinco, que eles fazem as pazes com a matemática, porque a gente trabalha o ábaco, trabalha cálculo, só que o objetivo não é ficar bom na matemática, você fica melhor na matemática, matemática, sim, mas você fica melhor na tua velocidade de raciocínio, na tua atenção, na concentração, na memória, que são os requisitos pra gente, de tudo que a gente faz no dia a dia. Os estudantes, então, é um bom foco pra passar nos estudantes, né? Exatamente. E você sabe, Trindy, que depois de conhecer o Supero, descobri que se eu tivesse na minha época de estudo, de colégio, o Supero, porque assim, por exemplo, eu quando estudava, eu não tinha notas ruins, só que o meu esforço era muito grande. Então, o que eu vejo hoje, quando a gente faz, a gente pratica o Supero e que eu vejo isso, eu vejo isso nos meus filhos, né? Também? Que fica mais fácil de aprender. Então, o esforço acaba não sendo tão grande, né? Então, eu vejo assim, que se eu tivesse um Supero na época, teria facilitado pra mim. E ele acaba ajudando também, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma leitura de texto, né? Então, por exemplo, vamos ver, o Paulo aí que, né? Advogado. Faz muita leitura, né? Então, acaba tendo que ter uma compreensão, se primeiro, se concentrar no texto, que vai ler, compreender o que está lendo. E as ferramentas, a gente trabalha, ajuda a isso, né? Como você falou da questão de estudos, estudantes, É o de estudantes, então é fundamental. Então, isso é fundamental, por quê? Tem muita leitura, então, quando tem o enunciado de uma questão, tem que compreender o que que está perguntando pra depois saber o que fazer, né? Então, o que que é? A interpretação de texto, e o que também muitos buscam aqui conosco, dificuldade de interpretação de texto, e acaba isso evoluindo. Porque a nova geração está assim, né? Caso que não estão lendo muito, por causa da televisão, da internet, a leitura ficou em segundo plano, né? Exatamente, muito pronto, Tudo prontinho, E quem procura mais, meninas ou meninas? A mente? Os guris, os guris, as meninas? É, médio. Então, na verdade, a menina mais estudiosa que procura mais. Na verdade, eu já tentei mais meninos. Os meninos? Mais meninos. Eu pensei que fossem as meninas, fossem mais estudiosos. mas na verdade, o que acontece também, pelo caso que às vezes tem casos de déficit de atenção, os estudos, a literatura traz que é mais comum em meninos do que meninas. Tá certo. Então, né? Isso que isso tem, vem de encontro com os estudos científicos, que é mais meninos do que meninos. Crianças com síndrome de Down também, com a escola? Então, é válido? Ajuda, mas a gente, assim, a gente não, né? Não tem nenhum aluno, né? Com síndrome de Down, por exemplo, porque assim, uma coisa específica, às vezes algum transtorno com uma síndrome. Se a pessoa quer potencializar atenção, concentração, a gente ajuda, vai ajudar, independente de síndrome ou não síndrome, transtorno ou não transtorno, sabe? Independente, depende do que ela quer, né? A gente não é uma escola especializada em transtornos, em síndromes, né? Porque às vezes as pessoas pensam até que a gente é uma clínica. A EF Penis Física é uma clínica, né? Também. Não. A gente é um curso livre, Digamos, extracurricular, e que tanto é que a gente ajuda pra... Hoje, nossos alunos são de 5 até 93 anos. Muito bem, né? Então, temos todas as idades que são beneficiadas, né? Em cada fase da vida, vai conseguir se desenvolver, potencializar ainda mais. Que bacana, né? Pros alunos é uma boa, né? Uma coplar, imagina, né? Sim, facilita. Ganhar mais 5 na escola, 3, né? Facilita muito, né? Sim, porque ganha tempo na hora que vai estudar. Então, como ele compreende mais fácil, e tem, digo assim, de qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, se a pessoa quiser vir aprender, a pessoa, depois que fizer, supera, vai ficar mais fácil pra ela fazer. Não é elitizado, não é muito caro, não é elitizado, as pessoas também pensam que é muito elitizado. Não, não, é mais uma ed como um curso de inglês também. Um curso de inglês, né? Pra as pessoas entenderem. Isso. Que bacana, hein, Paulo? Olha só, hein? Pô, vão ter que, então, outra coisa pra também te perguntar, e alimentação? Tem a ver também? Alimentação? Ajuda também. Ajuda também a alimentação, né? Isso. O que acaba sendo, como, digo, muitas vezes pros alunos, como tudo na vida, um equilíbrio, né? Então, quando a gente consegue fazer atividade física também ajuda pra mente, né? Alimentação equilibrada, né? Como sempre, como se fossem as castanhas, né? As sementes oleaginosas que tem os ômegas, né? Os ômegas, né? A gente conversou dos ômegas, né? Abacate. Isso, abacate, as castanhas, amêndoas, ajudam, peixes, né? Atividade física, leitura. Leitura. E outra coisa também é assim, jogos, né? Que são outras ferramentas de trabalho, também jogos aqui. O que tu acha dos jogos online de seis, sete horas? A juventude jogando é bom pra mente ou não? Aí é demais. Tem que te perguntar. Essas crianças aí, seis horas, expande a mente ou diminui ou dá problema de visão? Então, do mesmo jeito que eu te digo, Trinity, que se a pessoa, por mais que ela tenha, digamos, a pessoa come muitos vegetais, frutas, que, digamos, seria o ideal, por exemplo. Se a pessoa exagerar isso, também não vai fazer bem. Se a pessoa fazer atividade física em excesso, também não vai fazer bem. Acredito que os professores de educação física vão concordar comigo, que cada um vai ter um limite. Então, do mesmo jeito, a gente, tudo tem um limite. Precisa ter um pouco de cada coisa, porque justamente, Trinity, o que que acontece? Por que que as pessoas acabam tendo uma dificuldade de certo tempo? De aprendizado e tal, né? De aprendizado, de compreensão. Por que? As pessoas querem fazer aquilo que elas gostam. Trinity, eu te faço uma pergunta agora. Vamos dar o papel aqui. É, vamos lá. Você, na sua vida, no seu dia a dia, você faz só o que você gosta? Não. Não. Então, e mesmo aquilo que você não gosta, é importante para o andamento da tua vida? Cheguei um pouco, né? Então, então, um exemplo é isso que eu digo muito assim para os alunos aqui nas aulas, né? Que eu também sou a professora. Vocês acham que eu gosto de limpar o chão? Eu não gosto. Mas eu preciso limpar o chão. Como é que eu vou deixar sujo? Digamos, cai aqui alguma coisa, digamos. Ah, vê outra pessoa encarregada de limpar. Não. Eu preciso. Então, a gente precisa aprender a ser organizado, né? Porque quando a gente organiza que seja a mesa de estudo, né? Eu vou conseguir ter um estudo, um momento de estudar melhor. Vou ter menos distratores. Então, a gente aprende a fazer atividades que de repente acaba sendo um desafio, mas está se preparando para a vida, eu digo sempre, eles fora do supera. Que esse é o nosso objetivo. Que a pessoa que você esteja preparado para fora, tu supera. Que aprendi para passar para fora. Exatamente. Por quê? Quando está falando, você faz só o que você gosta, o teu cérebro acostuma aquilo. Então, como você falou antes, que você muda o trajeto. É. você faz a lá neuróbica. Se você vai sempre para o mesmo caminho, o teu cérebro está acostumado a ser com esse caminho. Vai no automático, né? Exato, vai no automático. E se você tem outros caminhos e você não vai, se acontecer que esse caminho for interrompido, será que você vai saber encontrar os novos caminhos? Aí que vem a... Assim que funciona o raciocínio. O cara tem que pensar tudo de novo, o que eu vou fazer, qual é a rua. Exato, o esforço vai ser maior. Então, se a gente acaba treinando o nosso cérebro como um todo, fazendo diversas coisas, por isso que as pessoas dizem, ah, que a gente usa 10% do cérebro. Não é porque a rotina faz, eu te digo, é fisiológico. Fisiológico. O cérebro induz a gente a fazer o que a gente gosta, o que está fácil. Costume. O que está confortável. Por quê? Vai gastar menos energia. O cérebro quer poupar energia. Tem isso. E agora, que está na moda física quântica, o couto, o poder, o segredo, o poder da mente, o couto e tudo isso. A tua opinião, uma mente positiva também ajuda? A mente? Com certeza. O lado negativo? Com certeza. Por quê? Quando a gente está com algum desafio, que a gente costuma não supera dizer desafio, não fala problema. Desafio. Um desafio, porque daí o problema vai ficar menor. inconscientemente. Já chama, já chama o problema. Exatamente. Então, quando eu estou com um desafio, parece que ele pesa muito do que eu tenho, por mais que eu, digamos, o tamanho, aqui seja que o meu desafio é muito menor frente ao que eu tenho de positivo. O cérebro, ele faz, ele pesa muito mais o negativo. Ah, é? Eu não sabia disso. Ah, por isso que a consciência sempre mesmo, ah, porque eu fiz aquilo, parece que sempre o negativo sempre vem antes do positivo. Exatamente. Aí a gente tem que fazer um esforço para a gente se convencer que tem o positivo. Antes de quebrar o copo, a gente já está pensando, eu vou quebrar, né? Verdade. Exato. Aí diz, é que chama, né? Realmente, porque também, o nosso cérebro, isso não é do questão que a gente fala do superma, são curiosidades que a gente vai acrescentando, né? Então, tem umas certas energias, né? Como o som, a gente não enxerga o som, mas a gente escuta e se for lá para os testes, conseguem enxergar as vibrações do som, né? Mas, mesma coisa, o nosso cérebro também tem isso. Então, justamente, se eu ficar pensando, digamos, se eu acordar e tropecei lá no tapete, sai daqui a um tropecei, ai, que droga, hoje vai dar tudo errado. E dá errado, por quê? Eu só enxergo o dar errado, hoje. Então, ok, ah, foi um incidente e pronto. Não, vou fazer, vou fazer para que aconteça o positivo. Tem, né? Seu pedido é uma ordem daí, né? É, porque realmente, senão a gente só enxerga o negativo. O negativo. Que bacana, um papo bacana, hein, Paulo? Aprendemos um monte aí com a senhorita, hein? E as suas considerações finais e também, de repente, os conselhos básicos para as pessoas expandirem, então, a mente, né? Então, primeiro, não ter medo de se desafiar. Ah, olha aí. Porque o desafio vai fazer, gerar um esforço para você resolver aquilo. E isso vai gerar mais sinapses, vai fazer o cérebro trabalhar. Não te cortando, porque a mente não envelhece, é uma máquina até o final da minha vida, ela não envelhece. Tem que fazer esse exercício que tu falou para ela. É, então, assim, tem um processo natural do envelhecimento, né, Trinity? Não tem dizer, o cérebro não degenera, vou ficar sempre e sempre estimulando, ele nunca vai envelhecer. Não tem, para afirmar isso, tá? Só que o que acontece, a gente precisa fazer atividades diferentes para que a gente não caia na rotina. Aquela questão que o seu cérebro induz a gente a fazer a mesma coisa porque está mais fácil, está no automático. Entendido. Não gera esforço. Então, assim, sempre tem um desafio, não, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou fazer. Primeira coisa, experimentar novas coisas, porque, assim, muitas vezes a gente não se oportuniza, a gente deixa de aproveitar a vida. Só que o modelo mesmo, é verdade. fica em casa no sábado, às vezes não sai para ver um amigo. Ah, eu não vou lá ver ninguém, podia caminhar. Falou a verdade. E a mente, então, gosta que tu não faça isso. Exatamente. Ela quer ficar se preservando, olha só, né? Isso, só que aí isso vai degenerando. Sim. E outra, o nosso cérebro começa a degenerar antes dos 30 anos. Hum, Deus do céu. Então, quando que a gente vai sentir lá? Pelos 50, 60. Então, geralmente nessa idade, que a gente está acomodando a vida, de repente a vida profissional já está mais estável, né? E aí a gente vai se acomodando. Não está naquela atividade tão intensa como é profissional, por exemplo, né? E aí que a gente vai sentindo mais os efeitos, digamos, do envelhecimento, que é um processo natural. Só envelhece quem está vivo. que bacana. Vamos deixar o telefone para contato para você que quer. Te dê uma aula para nós aí. Ah, mas sim não. Bacana, né, Paulo? Muito bom. Suas considerações finais, esse o telefone aí para o pessoal que quer expandir aí. Isso, a mente, né? Então, a gente convida, né, para quem quiser entrar em contato, fazer uma aula gratuita, a pessoa experimenta as nossas ferramentas. Se acaso não quer vir presencial, a gente faz online também, né? E convidar para quem quiser vir, nos pode chamar pelo WhatsApp 98416 5327 ou se é pelo Facebook, Instagram, né? Onde achar melhor. E a gente marca um horário com uma aula exclusiva para vir conhecer e ver de que maneira que a gente pode ajudar. E aqui no centro, perto daqui do Hotel Passamai, da Igreja Batista Independente, aqui perto do centro aqui fazer uma visita. Isso aí, bem fácil de encontrar na Avenida La Salle. É isso aí, Trinit. Tirando do Trinit aí, passando para cá, mostrando a rua onde é o Supera, gente. Olha, Rua La Salle não tem erro, ó. Ali está nova Hortoclin, né? E aqui a Igreja Batista Independente. Por sinal, está chovendo legal o Xancherê, né? Aqui perto do Hotel Passamai, Visa está ali, ó. Lugares bem, bem legal onde você possa encontrar a Supera. Olha a Supera aí, né? E bem legal essa entrevista do Trinit, muito boa. Eu quero dar um recado para vocês, gente. Vocês que estão me acompanhando sempre no meu canal, tá? A Associação Fraterna Laços de Afeto, né? Ali na Rua da Mai está com um brechó. Quem puder ajudar ali, puder comprar, vai dar um alicegadinho ali. A Associação Fraterna Laços de Afeto é só também até sexta-feira, tá? A Silvia Bombeira também está pedindo aí força para quem puder ajudar, né? No agasalho, né? Silvia Bombeira, puder ajudar, ajude aí você entregando agasalhos para o brechó, em causa animal. Também nós temos a campanha do agasalho, também a campanha do agasalho do município de Xancherê, que está localizado em todos os locais, principalmente no que se refere aí aos mercados, tá? Está nos mercados a campanha do agasalho. Outra coisa, né? Tem duas rifas aí na cidade que a gente está ajudando, né? Uma da Suelen Melo, tá? Ela que tem problema de rim, né? 99-184-99184-5432, ajude a Suelen, tá? E outra que vai correr dia 17, da professora Paola Bueiro, né? Ela que sofreu aquela queimadura e a gente também está ajudando. 99-15-7147, se você puder ajudar, a gente fica muito, mas muito feliz. Mandando um abraço aí para o pessoal que nos apoia no canal, né? Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, Emeganete Internet, Litio Informática, Caldo, Cianxerê, Emporio do Pão, Lorenzão e Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluz, Veja Benhótica, Padoca do Mano, Madecon, Materiais de Construção, CRV Mecânica Automotiva, Vereador Rogério de Oliveira, Cicobo Cadmox, Centro Hotel, Comercial 2M do Brasil Tintas, Crede Xan e da Magrede Bittencourt Neres, Vereador Dentinho, Metalúrgico e Serviços de Terraplanagem da Alacorte, Diversa Moda Íntima, Milho Verde e Vidros, Labela Cortinas e Tecidos, um abraço pessoal da Labela, 9931-9769 e Clínica Pet, aqui do Paulo, aqui Pet Xanxerê do Paulo, obrigado gente que está comigo, falamos aqui da Supera, abraço amigos, tchau, tchau.